Eu sou o Peu, eu sou professor de Body Balance da Smart Fit e hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho dessa modalidade maravilhosa. Vamos lá? Pense na mistura de movimentos de yoga, pilates e tai chi chuan. É essa combinação de movimentos que faz o Body Balance estimular a sua flexibilidade enquanto você faz trabalho de alongamento e de força emocional. O professor vai guiando a respiração durante todos os movimentos e junto com isso uma trilha sonora exclusiva que vai fazer com que você finalize a aula sentindo os benefícios e também se sentindo mais calmo e relaxado. O mais legal de tudo é que você pode escolher qual treino se encaixa melhor com sua rotina, já que a Smart Fit oferece os formatos de 30, 45 e 50 minutos da aula de Body Balance. O mais legal de tudo é que você pode escolher com sua rotina,